Olá, boa noite. O futuro roubado. No dia de combate ao câncer infantil, o panorama chama a atenção para a doença que mais mata crianças e adolescentes no país. Quais suas características? Como os pequenos convivem com uma enfermidade tão agressiva? E as referências no tratamento aos pacientes aqui no Rio Grande do Sul. Veja também, Fazenda Federal rejeita pré-acordo para adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Palácio Piratini anuncia pacote de medidas na segurança pública. E ainda, restauração da Igreja das Dores é entregue à comunidade de Porto Alegre. O governo gaúcho vai aguardar a instalação de uma Câmara de Conciliação para tentar reverter o parecer da Secretaria do Tesouro Nacional que impede a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União. A expectativa da Procuradoria-Geral do Estado é de que a instância arbitral seja criada em breve. De três requisitos para o pré-acordo de adesão ao regime de recuperação fiscal, a Secretaria do Tesouro Nacional apontou que o Estado não cumpriu um. Aquele que determina que a soma dos gastos com pessoal, juros e amortização da dívida seja no mínimo 70% da receita corrente líquida de 2016. O parecer usou uma base de dados diferente, que desconsidera no cálculo pensões, assistência médica, auxílio-transporte e o imposto de renda, entre outros, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário da Fazenda ressalta que a divergência era conhecida. Por isso, a PGE protocolou no mesmo dia em que o governador Sartori entregou o plano de pré-acordo ao presidente Temer um pedido de instalação de uma Câmara de Conciliação Administrativa, ou seja, uma instância mediada pela Advocacia-Geral da União para dirimir diferenças de interpretações nos termos do acordo. Não há por que a Secretaria do Tesouro Nacional manifestar-se contrariamente à instalação dessa Câmara. E, nesse sentido, nós temos uma expectativa de que a manifestação ocorra em curto espaço de tempo para que todos os órgãos envolvidos possam sentar a mesma mesa de negociação e chegar a um entendimento comum em relação a esses pontos de dissenso. Para o governo, tudo faz parte do processo. Por isso, vai manter a estratégia de um pré-acordo e seguir com os projetos de autorização para adesão ao regime e de retirada do plebiscito para a privatização da CSRM Sulgas protocolados na Assembleia. O pré-acordo é essencial por causa da liminar que está suspendendo o pagamento da parcela da dívida com a União. Ele daria uma garantia de manutenção desta liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, que nos exime ou nos isenta de pagarmos a prestação da dívida para com a União. E, nesse momento tão difícil da quadra do Rio Grande do Sul, isto foi conquistado por decisão do governo Sartori e patrocinado pela Procuradoria-Geral do Estado. E a Comissão de Finanças da Assembleia aprovou hoje o orçamento do Estado para 2018. O documento, encaminhado em setembro pelo Palácio Piratini, disponibiliza 63% da receita do próximo ano para educação, saúde e segurança. Ao todo, as três áreas devem receber mais de 23 bilhões de reais. O texto ainda precisa ser apreciado em plenário e deve ser sancionado pelo governador até o dia 30. Confira outras notícias no resumo do dia. Crianças e adolescentes de escolas de lajeado caminharam hoje pelas ruas da cidade para celebrar o Dia de Ação de Graças. O tema é trabalhado em sala de aula durante o ano, para falar da importância da gratidão. As atividades incluíram teatro, momentos de reflexão e apresentação da banda da cidade. A programação foi organizada pela Paróquia Santo Inácio de Loyola, em parceria com 11 escolas de lajeado. O Hospital Presidente Vargas de Porto Alegre precisa de leite materno para bebês prematuros. As doações podem ser feitas por qualquer mulher saudável que esteja amamentando e tenha leite em excesso. O hospital é referência nos cuidados com bebês prematuros pelo SUS. O governo federal vai liberar 240 milhões de reais para a continuidade das obras da nova ponte do Guaíba. Com o reforço, não será mais preciso demitir os 450 funcionários que trabalhavam na construção, o que estava previsto para o início de dezembro. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro dos Transportes, Maurício Lessa, visitarão um dos canteiros de obra nesta sexta-feira. Até agora, 55% da nova ponte foi concluída. E agora a gente fala de saúde, para mostrar a tecnologia a serviço da medicina. Porque uma técnica de operação com robôs vai começar a ser utilizada em um dos principais hospitais privados da capital. A pinça gira 360 graus e consegue cauterizar um coágulo. O médico manipula duas pinças, mas pode recorrer rapidamente a uma terceira. E tudo isso com visão em três dimensões. Ficou difícil de entender? Então veja o robô da Vinci em ação, descascando e depois costurando uma uva. Na simulação apresentada hoje, os médicos manipulam o robô para fazer cirurgias. As primeiras devem ser realizadas em pacientes com problemas urológicos. Depois os de redução do estômago, pulmão e otorrino. Os movimentos mais precisos garantidos pela robótica têm várias vantagens. Quando tu agregas a precisão e redução de traumatismo, tu diminui lesão e tu diminui complicações pós-operatórias também. Trans e pós-operatórias. E isso tudo se traduz em redução do tempo de permanência, redução de complicações e também a pronta recuperação do doente. A tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos está sendo usada em 35 hospitais do país. E agora chega a rede privada no Rio Grande do Sul. Um investimento de 9 milhões de reais. Segundo a direção do hospital, a técnica só vai ser usada se houver indicação médica para isso. Nós estamos mandando 10 médicos de diferentes especialidades do Hospital Mundo de Vento para fazer o treinamento fora do Brasil e obter a certificação internacional para isso. Estamos contratando também médicos preceptores da Intuitiv, indicados pela Intuitiv, para trabalhar junto com eles na formação e na execução aqui dentro do hospital. E a gente estima na ordem de 100 a 200 pacientes no primeiro ano. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre também usa o robô na capacitação dos estudantes desde 2013. Ainda hoje, Igreja das Dores, no centro de Porto Alegre, é reaberta após restauração. E no próximo bloco, conheça o trabalho de referência no tratamento do câncer infantil. É daqui a pouco. Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. A doença é a maior causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Aqui no estado, o Instituto do Câncer Infantil é referência no tratamento. Como grande parte das crianças com 5 anos de idade, Israel anda de bicicleta, joga bola e prepara deliciosos sorvetes com massinha de modelar. Que delícia! Mas ele também faz parte de um grupo restrito, de cerca de 2 a 3% dos pequenos, que têm câncer. Não foi fácil. Nossa, eu fiquei muito nervosa, né? Como diz, a casa caiu, digamos assim, né? Mas, como eu já tenho em casa um menino especial, né? Que é o mais velho, né? Que ele é autista. E aí, quando a doutora falou da leucemia, eu já, assim, nossa, eu fiquei chocada, né? Em abril, Israel foi diagnosticado com leucemia. Desde então, tem vindo de Rio Grande, onde mora, para Porto Alegre, duas a três vezes por semana, para fazer quimioterapia e exames médicos. No início, os procedimentos deixavam o menino bastante nervoso. Mas hoje, ele se sente mais forte, graças ao apoio da família e também do Instituto do Câncer Infantil. Ajuda muito em todas as áreas, assim, né? Até na parte dele, né? Tem psicóloga, dentista, tem tudo, assim, para ele, né? E, assim, até na parte material, né? Com vestimento, tudo, tudo, né? Eles têm nos dado bastante ajuda. Muito bom. Adorei, assim. Tanto ele também, quando ele fala, ele fala, vamos ir para o Leão, que é o Instituto, né? O câncer é uma das maiores causas de mortes de crianças e jovens no Brasil. Os tipos mais comuns da doença nesta faixa etária são a leucemia e os linfomas. Nos países desenvolvidos, as chances de cura do câncer infantil são em torno de 70%, 80%. Se a gente for olhar a média do Brasil, os índices estão bem abaixo disso. Então, qual é o papel do Instituto? Fazer com que a gente entenda de forma regional e nacional quais são as deficiências das instituições e o que a gente pode fazer para que esses índices de cura melhorem? Isso do ponto de vista assistencial, né? Agora, se a gente for falar do ponto de vista de pesquisa científica, a gente descobrir novos medicamentos, novos alvos moleculares, para que a gente possa, então, aumentar os índices ainda mais, estudando a nossa população de pacientes. Para aumentar as possibilidades de cura da doença, o Instituto do Câncer Infantil trabalha há 25 anos com pesquisas na área e também presta assistência a crianças com câncer. A renda média dos pacientes que são atendidos no Instituto do Câncer Infantil são abaixo de um salário mínimo. Então, essas crianças, muitas vezes, não têm condições de alimentação, não têm condições de vestuário, não têm condições de transporte, não têm condições de atendimento das necessidades básicas. O Instituto dá tudo isso. Dá apoio psicossocial, dá apoio multidisciplinar, nutrição, fisioterapia, dá apoio para as mães, faz oficina para as mães. O Israel conta com este apoio para seguir em frente. É isso aí. E para saber mais sobre as principais causas, tratamentos, características do câncer infantil, vamos conversar com a professora da URGS, Mariana Michalowski, médica do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Boa noite, Mariana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, é importante, claro, diagnosticar cedo. Sempre se fala muito da importância do diagnóstico precoce. Mas quais seriam os sinais de alerta para os pais ficarem atentos? Bom, a gente sabe que o principal tipo de câncer que a gente tem na infância são as leucemias agudas. As leucemias agudas, elas podem se manifestar com alterações do sangue. E uma delas é a anemia, que deixa a criança pálida, paradinha, não faz mais as atividades, não quer mais brincar. Com alterações de coagulação do sangue, então manchas roxas em locais que a criança não bateu. Não é aquele roxo da bicicleta que toda criança tem, do joelho. São roxas em lugares que a gente não costuma ter, no tórax, nas costas, ou então ínguas grandes. Mas não é aquela íngua quando a gente tem resfriado que aumenta. São várias ínguas maiores que duram associado a esses outros sintomas, que são sintomas que devem chamar atenção. Pode se confundir às vezes com sintoma típico de doença da infância? Sim, por isso qualquer criança que apresente um desses sintomas deve procurar o seu médico, que ele vai conseguir diferenciar entre um quadro infeccioso comum de, eventualmente, alguma outra doença mais grave. Até febre pode ser um sintoma. Até febre pode ser um sintoma inicial, mas em geral não é um sintoma isolado. Raramente vai ter só febre como sintoma inicial de um câncer da infância. Em geral, vem associado a algumas outras coisas. Fora as leucemias, que é a mais frequente, qualquer aumento de tamanho, por exemplo, numa perna, que está começando a aumentar, ou da barriguinha, que às vezes a mãe mesmo palpa um aumento de volume. Qualquer aumento de volume, né? Aumentou de tamanho, de forma progressiva, isso também deve chamar a atenção do familiar para que leve ao médico assistente, né? As características do câncer infantil são muito diferentes das apresentadas no adulto? Quando a gente fala em câncer da infância, a gente não está falando de uma doença só, a gente está falando em várias, né? Quando a gente pensa em câncer de adulto, a gente pensa em câncer de próstata, câncer de mama, câncer de esôfago, que são doenças que a gente praticamente não vê em criança. Nas crianças, a gente vê as leucemias, principalmente, e alguns tumores do sistema nervoso central. Então, são doenças diferentes, né? Tipos de doenças diferentes com características diferentes. Os cânceres da infância têm tendência a crescer rapidamente, é raro tu ter uma doença que a gente diz indolente, de crescimento mais lento, mas ao mesmo tempo é essa característica de crescimento rápido que faz com que essas doenças sejam bastante sensíveis ao tratamento que a gente tem contra os cânceres. A resposta do tratamento é melhor na criança, então? Tende a ser muito melhor nas crianças, tanto que as taxas de cura, que eu acho que é isso que a gente tem que falar num dia em que a gente fala do combate ao câncer infantil, passaram de valores nos anos 60, próximos de 10, 15%, para algumas patologias hoje, como a leucemia aguda, superior a 80% de cura. Então, quando a gente fala em câncer da infância, a gente fala, sim, num tratamento que é dispendioso, cansativo, mas também num tratamento com potencial curativo, né? E sem esquecer da brincadeira, deixar que a criança continue vivendo esse clima de infância. Exatamente. Muito bem. Agradeço muito pela sua presença, doutora. Obrigada por nos esclarecer mais detalhes aí sobre essa doença que é hoje a principal causa de morte entre crianças e adolescentes. Eu te agradeço o convite. Muito obrigada. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. O pacote de 19 projetos foi apresentado hoje no Piratini e deve ser protocolado na Assembleia na segunda-feira. Projetos que foram apresentados aqui detalhadamente pelo secretário Schirme são, primeiro, resultado de propostas também dos deputados e que foram acolhidas pelo nosso governo. Mas de outro também é o resultado dos diagnósticos realizados por todos os técnicos, servidores e funcionários de todas as instituições de segurança. Entre os projetos, a isenção de ICMS para veículos e equipamentos, como armas ou coletes, doados por pessoas ou empresas. E também para os servidores que comprarem estes itens para proteção pessoal. Outra proposta prevê a exigência de instalação de dispositivos de segurança nos bancos, com prazo de seis meses para adequação. E ainda, a criação da Subsecretaria de Administração Prisional, que vai gerenciar os trabalhos da SUSEP. E que se dedique exclusivamente a isso, a andar as obras dos presídios, coordenar a força-tarefa de engenheiros e arquitetos que o governador criou lá na Secretaria de Segurança, as relações e aplicação dos recursos federais para a construção de presídios, a parceria com a iniciativa privada na troca de imóveis do Estado com as empresas privadas que queiram construir presídios. O pacote tem propostas que criam ou ampliam cargos temporários na Brigada Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, IGP e SUSEP. Inclusive recrutando militares da reserva ou contando com a volta de aposentados. O objetivo do governo é liberar o corpo técnico do trabalho administrativo para o policiamento ostensivo. Mas ainda não há previsão de quantos servidores poderão ser contratados. Obviamente você tem que ter um olho na necessidade e outro olho na possibilidade, no caso a possibilidade financeira. Bom, se depender só da minha vontade, o máximo. Mas obviamente tem que pagar as pessoas e de preferência pagar em dia. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira. E ainda, Igreja das Dores é reaberta à comunidade após restauração no centro de Porto Alegre. A gente já volta. Hora de conferir as informações do tempo aqui no Panorama. Vamos ver então o mapa para esta sexta-feira? A previsão é de tempo firme, mais uma vez, em todo o estado. Porque uma massa de ar seco segue atuando por aqui. E apesar desse predomínio de sol, a nebulosidade vai aumentar bastante na região sul. Devido à aproximação de uma frente fria. Mesmo assim, não deve chover. E as temperaturas, essas variam bastante. Em Porto Alegre, o dia começa com mínima de 17. A tarde faz calor de 31 graus. Já em Santa Maria, no centro, a máxima não deve passar dos 29. Mesma temperatura que está prevista para Ijuí, no noroeste. E para quem já está com saudades da Feira do Livro de Porto Alegre, tem uma alternativa próxima à capital. É a Feira de Novo Hamburgo, que acontece na Praça 20 de Setembro, no centro da cidade. Depois de duas edições em local fechado, a feira voltou à praça, que já ficou lotada de estudantes de escolas públicas. Maria Eduarda veio com 20 reais para comprar um livro. Está escolhendo entre as youtubers mais famosas. Da Kéfera, da Luna. O Cylon não veio comprar, mas garante que gosta de ler. Às vezes, quando eu estou meio entediado, eu leio um pouquinho. Daí, depois que passa o tédio, eu vou brincar daí. A feira é o grande evento da literatura na cidade. Mas a prefeitura promete descentralizar o encontro dos moradores com os livros. A cidade de Novo Hamburgo, a partir de 2018, vai ter eventos literários fora do centro da cidade também. Ou seja, descentralizando essas ações. Nós vamos ter feiras e ações literárias nos bairros da cidade. A cidade também vai editar e publicar livros. A programação também inclui apresentações de teatro e até sessões de cinema. Isso porque a ideia é fazer da feira um espaço para todas as artes. O patrono, por exemplo, escreve poesias, mas se define como um ator. Há uns sete anos eu declamava poesia, né? Mas a minha vida foi muito ligada sempre ao teatro. Tanto que nós criamos o Teatro Luz e Sena, aqui de Novo Hamburgo. E eu tive 15 anos montando peças no Teatro Experimental Aliança. E essa ligação muito grande com o teatro também me ligou muito à literatura. A Feira do Livro de Novo Hamburgo vai até o dia 26 de novembro. E toda quinta-feira é dia de falar do mundo digital. Quem nos conta um pouco sobre a importância do reposicionamento das marcas com o uso de novas tecnologias é o nosso convidado de hoje, Bruno Cardoso, que é um dos diretores da agência IUP. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao Panorama. Obrigado. Boa noite. Logo que começou a internet, não se tinha uma publicidade voltada especificamente para esse meio. Mas hoje em dia é bem diferente, certo? Sim, muito. A internet, a evolução da internet conseguiu nos dar uma proximidade muito forte com o público, sendo bem objetivo na comunicação de cada marca em atingir o seu público. A interação hoje, a gente consegue ter o respaldo do consumidor direto com a marca, ela é muito importante. Ela tem crescido cada dia mais. E quais são as principais estratégias usadas nesse meio? Ser uma marca humana, mostrar que são pessoas por trás, reconhecer os erros, isso é muito importante. E sempre responder ao seu consumidor. Nunca deixar ele sem resposta, muito tempo. E interagir com ele, que é o principal. Essa interação direta também é uma das grandes vantagens, né? Muito. E é uma tendência o uso de influenciadores digitais, blogueiros, para ajudar a alavancar também o nome da marca? Sim, tem crescido muito, mas tem alguns perigos aí no meio. Hoje a gente tem muitas pessoas se julgando influenciadores digitais, mas existem ferramentas que eles compram seguidores e muitas empresas se impressionam com o número de seguidores. Mas, na verdade, tem que investigar essa timeline desse usuário, como é que ele está se comportando, como é que ele está conversando com as pessoas. Às vezes não é só quantidade, mas qualidade, discurso, identificação com a marca. É o principal, né? E hoje tem muitos influenciadores que se dizem se oferecendo para as marcas e, na hora da investigação, não se identificam, só querem uma questão publicitária mesmo. E isso tem que tomar cuidado. Está certo. Muito obrigada, então, por conversar com a gente, trazer as informações aí sobre o mundo digital e posicionamento das marcas na internet, Bruno. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite. E depois de quase um ano passando por reformas, hoje finalmente, estou aqui, hoje finalmente a Capela Mor da Igreja das Dores, no centro de Porto Alegre, foi entregue à comunidade. Ontem nós mostramos no Panorama o resultado do trabalho de restauração. E hoje, quem está por lá para conferir tudinho de perto é a repórter Simone Feultes. Simone, boa noite. É com você. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos que nos assistem. Por aqui já teve missa hoje à tarde e agora a comunidade já está aqui, ó, aguardando para a inauguração, para o momento em que as luzes serão acesas e a Capela Mor será entregue. Com a gente aqui, o arquiteto responsável por essa obra, explica para a gente o que a comunidade vai receber quando as luzes forem acesas. Lucas Volpado. Então, essa entrega de obra é uma segunda etapa de três etapas que nós estamos finalizando. E é muito significativa porque é a parte mais antiga da igreja. A Capela Mor, ela começou a ser construída em 1813. Desculpa, ela foi finalizada em 1813, começou a ser construída em 1807. Então, nós estamos devolvendo aí um espaço muito significativo. Quais foram os desafios desse trabalho? A gente trabalha com restauros que foram feitos um sobre o outro e vocês tentaram buscar o original, aquilo que está no âmago do nascimento da Igreja das Douras. Então, a gente buscou a cor original, tentou trabalhar o máximo possível, mantendo as rocalhas douradas com o dourado que foi pintado originalmente, em 1830, por exemplo. O grande desafio mesmo foi trabalhar com essa estrutura que já está consolidada, intervenções no telhado, como a instalação de uma subcobertura, que vai dar maior desempenho para o edifício, maior proteção para os bens integrados. Trabalho com as imagens sacras também, que são imagens antigas de 1869, 1852. Então, todo esse trabalho aí de pesquisa em cima desse imaginário, desses altares antigos, ele é muito profundo para que se possa fazer um restauro efetivo e de verdade. Lucas, e tem sempre aquela história em cima das torres da Igreja das Dores. Esse restauro, a partir de janeiro, provavelmente, também vai promover que as pessoas possam acessar, então, as torres? Existe a lenda urbana das torres malditas, mas não é verdade, elas são benditas. Elas estão aí enfeitando a nossa cidade, marcando a imagem de Porto Alegre, quem chega da Zona Sul, do Guaíba. Mas, sim, as torres poderão ser visitadas após a implantação do PPCI, que é prevista a conclusão em janeiro. Mediante visitas marcadas, guiadas, vai ser possível, sim, apreciar um panorama da cidade de Porto Alegre através dos 62 metros de altura que nós temos aí. Parabéns pelo belo trabalho, está muito bonito. E o convite é para todo mundo vir aqui conhecer esse restauro na Igreja das Dores. Hoje, na cerimônia de inauguração, tem a participação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. E depois, lá do lado de fora, a gente vai mostrar no finalzinho do jornal, vai ter um piquenique. Todo mundo convidado a trazer a sua canga e vir as tradicionais também escadarias da Igreja das Dores. Então, a gente fica por aqui, fica o convite. Se não der para vir hoje, dá para vir depois. Com vocês, Dalva. Tá certo, Simone. Convite feito, até porque a igreja ficou muito bonita mesmo. E com as imagens da Igreja das Dores, nós encerramos o panorama de hoje. A seguir, você fica com o debate TVE, que vai discutir a Semana da Consciência Negra, a questão do racismo, todo esse debate que marcou esta semana. Amanhã tem mais Panorama 715. Uma boa noite e até lá. E a primeira região Legenda Adriana Zanotto